Rapaziada, o colecionador na área, já faz duas semanas que eu adquiri o meu Oya E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha real experiência Todos os pontos positivos e negativos e tudo que você precisa saber antes de você comprar um Oya É, não chega chegando não, porque não é bem fácil assim, tá? Mas antes eu gostaria de agradecer o Rodrigo O Rodrigo é um dos maiores vendedores da Feira do Rolo Foi ele que passou esse console pra mim, né? E quem quiser conhecer o trabalho dele, eu vou deixar o link na descrição pra você dar uma conferida Porque ele tem vários videogames e se eu não me engano, acho que ele deve ter um outro Oya disponível à venda Mas na dúvida, o WhatsApp dele tá na descrição desse vídeo Então sem mais delongas, eu vou tirar aqui pra vocês Olha como é que ele vem bem embaladinho, bonitinho, vem com uma arte de plástico aqui, boa E não tem muito mistério, eu acho que esse aqui é o primeiro Oya da cidade de Carapicuíba Tá, então tirou aqui, o Oya é um projeto coletivo Se eu não me engano, acho que ele foi lançado a 50 dólares ou 70 dólares Se alguém souber o preço de lançamento, põe no comentário É um controle bem simples, tá? É diferenciado no rolê Não tem muito o que mostrar, mas eu vou falar uns pontos positivos e negativos desse controle Esse aqui é o Oya, ele é pesadinho, acho que deve ter um quilo aqui, mano O negócio é pesadinho, parece uma caixinha de som Uma entrada USB, uma HDMI, cabo de rede Aqui uma USB, não sei É bem antes da USB-C, não é USB-C não E aqui a entrada de fonte A parte de cima, o botão aqui que ele liga, ele aparece o Oya Quando tá ligado E a parte de ventoinha Pra ele poder respirar Sim, o console tem que ficar assim, desse jeito Com um monte de fio pra cima Ou então você põe ele pra baixo Pra ficar assim, bonitinho Mas eu acho que você vai tampar a passagem de ar Seu controle, ele não tem entrada pra você colocar fio pra carregar E você tira essa parte que é um pouquinho difícil de tirar pra quem não tem unha Do outro lado também é igual Você vai colocar a pilha aqui Eu coloquei uma pilha do Sonic, um borracha presenteou a gente Borracha, nós estamos usando a pilha, pai, confia E aí assim, o controle fica até super pesado com essa pilha Fica com peso agradável Aqui é um touch Lembra muito pra você, alguns jogos usam mouse Então é bem legal você usar isso aqui Porque esse controle não tem start e nem select Então, tipo assim, tem alguns comandos Que meio que fogem um pouquinho da realidade do jogador Na parte de baixo da caixa A gente tira aqui, ó É um berço, né? Um berço muito bem feito Alô, TecTai! Temos aqui a fonte, tá? Como esse meu ele veio completo Aqui pra quem quer saber a amperagem da fonte Fica aí Acho que tá faltando cabo HDMI só Ele vem até com o manualzinho Vem um outro papelãozinho ali E o Oya, né? O manual, né? Explicando Ah, vem com dois manuais aqui explicando Acho que só os idiotas leem o manual Inclusive essa parte dá pra você fazer algumas anotações Eu achei bem interessante Agora eu vou mostrar pra vocês ele ligado E uma das coisas mais importantes desse vídeo Que você precisa saber É que você tendo um Oya Você é obrigado a fazer o desbloqueio dele Isso mesmo Querendo ou não O Oya ele fica meio que essa bagunça Em cima da sua mesa Da sua rack Né? Você pode deixar ele assim Mas você vai tampar a ventoinha de ar dele Inclusive fica até bonitinho, tá? Eu vou explicar um pouquinho agora Sobre essa hub USB Inclusive se você ficar mexendo toda hora Ele fica ligando e desligando Vamos lá Cabo de força, cabo de rede Dá pra você enviar jogo pelo cabo de rede Bem legal Né? Aqui temos a porta USB Que eu tô ligando essa hub E o que que é isso, colecionador? Bom, aqui eu tenho o teclado da Tectoy Né? Esse teclado Tá até sujinho aqui Né? Deu o teclado da Tectoy A minha rack game O meu setup Eu construí justamente pra esse dia, pai Foi pensando nesse dia Que eu construí isso aqui Até que o cara perguntou Mas pra que que você quer dois teclados, mano? Um é pra mim trabalhar E o outro é pra mim jogar E esse aqui serve pra mim jogar Né? Inclusive Né? É... Um desses aqui do hub Tá um teclado da Tectoy E o outro tá um mouse aqui Né? Tá um mouse da Tectoy E tá um mouse aqui Esses dois aqui de cima Eu resolvi ligar aqui No Oya Né? Pra mim fazer uma operação Aqui no meio Tá um cartão de 256GB Exageradamente Muito grande Né? Pra quantidade de conteúdo do Oya Mas o Oya Pra quem não sabe Ele é um videogame Né? Que ele trabalha com o sistema Android Até o 4.4 Né? Mas o que roda perfeitamente Ainda é o 4.1 4.4 é arriscado Acima disso Já não vai rodar mais jogo nenhum Talvez um ou outro aí Possa até rodar Mas aí o céu é o limite Tá? Então Essa é uma das primeiras informações básicas Que você precisa saber Agora você deve estar se perguntando O colecionador Por que que eu sou obrigado A destravar o Oya? Porque ele existia um sistema online Que é onde você comprava jogos Hoje esse sistema não existe mais E o videogame virou peso pra papel Eu queria mandar um salto Pro meu amigo William Ele me passou Algumas dicas De como fazer o desbloqueio E eu passei pro meu amigo Fábio Martioli Ele é técnico E ele manja Ele já pegou um Oya Já destravou alguns Oyas E eu passei na mão do cara Certo Ele fez o desbloqueio Se você tem um Oya E quer desbloquear Você manda pro Fábio Martioli Que ele faz o desbloqueio Pra você Se você quiser consultar Se você quiser consultar quanto que é Eu vou deixar o endereço eletrônico dele Na descrição desse vídeo O Facebook dele também Combinado? Só lembrando Se inscreve no canal do colecionador Deixa seu like Que agora eu vou mostrar Alguns pontos positivos e negativos Do Oya funcionando Combinado? Um dos pontos negativos do Oya É o pareamento do seu controle Porque ao ligar o controle Você tem que segurar por 5, 6 segundos Até ficar duas luzes piscando Às vezes essas luzes Elas já pareiam O controle vai e volta Fica na primeira E pareia certinho Às vezes isso demora Demora e não vai O Oya Ele tem um outro ponto positivo É que ele aceita O controle M30 Da Tectoy Segurando o botão A E o botão Start E também controles de Playstation 3 E uma das ressaltas É os botões de ombro do Oya Apesar dele não ter nem Start Nem Select Pra baixo aqui é R3 E pra baixo ali é L3 Só que os botões de ombro Eles não tem identificação E eu batizei eles De botões virgens do Oya É Eu tenho problema Mas o cara que fez isso aqui Esqueceu de identificar Tem mais problema que eu Um dos pontos negativos do Oya É esse pareamento desse controle Por isso O teclado é muito importante Com o teclado conectado A gente pode vir aqui Em controles E parear controle O procedimento se torna o mesmo Você vai ter que segurar E o que eu recomendo Recomendo você remover a pilha Do controle E começar de novo O processo É meio chatinho Porque se você não tem unha Pra você tirar Se torna um negócio Cansativo E demorado Rapaziada Como vocês podem ver Agora que ele tá pareado A gente aperta aqui o botão Você não precisa O teclado E o mouse E o controle Os três estão conectados Tem muitos jogos Que utilizam o mouse Então eu vou apresentar Pra vocês o background O Fabio Ele faz o desbloqueio E na hora que ele faz O desbloqueio Ele vem com essa interface Que é a interface Feita por fã Combinado Só que existe Outra interface Que dá pra você agregar aqui Tá Colecionador O que são essas opções Eu vou mostrar uma por uma O vídeo pode até ficar Um pouquinho demorado Mas é bom Se você quiser conhecer mais Sobre o console Aprofundadamente Ó Apertei play Você se inscreve no canal E vai acompanhando As nossas lives A gente vai fazer várias lives Tá Eu vou mostrar desde o começo Aqui Só pra ficar mais claro Então vamos lá Maldita Castilha É um dos jogos Mais cobiçados Desse console É um clássico E temos outros Sonic, R-Type Entre tantos outros Que estão aqui Tem aplicativo de YouTube Que roda em 480p Porque é a limitação Do console Pelo ano Que ele foi produzido Então ele não tem mais suporte Temos alguns emuladores De Atari Neo Geo Nintendo 64 BMW Super Nintendo PC Engine Neo Geo Mega Drive E tudo mais Nintendo DS Também roda Nintendo DS Mas eu gostaria De mostrar pra vocês Um jogo Do Sonic 4 Esse aqui é o Sonic 4 Episódio 1 Vou clicar Só pra vocês verem Pra vocês terem uma ideia Vamos ver o tanto de tempo Que ele demora Pra carregar a ROM Porque isso é considerado Já começou Inclusive Assim Ele tem uma reprodução Muito boa Tá certo que Assim A versão de Nintendo E De Playstation PC É bem melhor Mas assim Ele entrega aquilo Que ele promete Vou só abaixar um pouco Abaixei aqui um pouquinho Você aperta aqui O jogo se inicia Super tranquilo Super de boa Você também tem a opção De mexer com o teclado Aqui Tá vendo Teclado E tem o mouse também Deixa eu ver se o mouse vai O mouse não tem poder Aqui nessa tela Deixa eu ver aqui Clicou aqui Então é legal Dá pra você jogar Tanto com o teclado Como com o mouse É uma opção É uma É uma jogada Tipo assim O negócio é muito funcional E detalhe Alguns aplicativos De celular Também funciona Nesse console Outros Só vai baixar Ele vai ficar de enfeite Ocupando espaço Só pra mostrar pra vocês Ele tem uma quedinha De frame Um pouquinho Mas assim Isso não atrapalha A experiência O jogo é legal Esse Sonic 4 Eu costumo dizer Que ele não é um jogo ruim Porque Ele é um jogo bom Do Sonic Só que com o título errado O Sonic 4 É um jogo muito bom Só que ele não Não merecia Ser chamado De Sonic 4 Ele poderia ser chamado De outro título Mas acho que o maior erro dele Foi chamar ele De Sonic 4 Bom então Como vocês podem ver O jogo funciona de boas Colecionador Como é que faz pra sair Bom Você aperta aqui o menu Tem a opção de voltar Voltar para o menu E se você apertar duas vezes O home Ele vai pegar Ah lembrando Quando está essa opção Por char 7 Acho que é assim Quando está essa opção Quer dizer que você está Com a versão completa Do jogo Por que? Porque dá pra você baixar Jogos da lojinha Online Feita por fã Porque a original Foi cortada Então aqui você pode Sair do game E aí você Volta pro menu principal Não precisa levantar Tá? Então é super tranquilo Essa parte Então só vamos Agora eu vou mostrar A lojinha online Do Wooy Feita por fãs Que você pode baixar Os jogos gratuitamente Você tem dois meios De fazer isso Antes eu queria agradecer Os membros nível 1 2 e 3 E os apoiadores Com o Pix dessa semana Se você acha que o meu trabalho Vale a pena Considere se tornar um membro Ou ajude o canal Com o Pix O colecionador Qualquer valor Ajuda demais E fortalece A gente continuar Trazendo mais Conteúdo de qualidade Mostrando essas curiosidades Do mundo dos games Pois é A gente tá sendo aí Um dos primeiros Youtubers brasileiros A desbravar o Wooy Então só vamos Rapazinhada O Wooy Existem três maneiras De você colocar jogo Dentro dele Todas elas Você precisa Do desbloqueio A primeira é Você destravar o console E baixar da lojinha online A segunda é Você baixar o jogo No seu computador E enviar Via cabo de rede Ou então Você pegar E colocar dentro De um pendrive Que é isso Que eu tô fazendo aqui E agora nós temos Três opções na tela A Make Manage E Discover Na Manage Aqui pra você Parear controle Network Pra você Configurar o Wi-Fi É necessário É obrigatório Até o final do vídeo Eu vou dar uma dica importante Então Sai do vídeo agora não Senão você vai tomar dano Temos notificações E sistema Essas partes aqui Só a única coisa Que é interessante pra você É internet E controle E pareamento de controle Só O resto Não precisa mexer em mais nada Make O que seria o Make O Make Ele tem aqui Alguns tutoriais E o software O software Ele mostra Alguns softwares Que você já baixou E estão dentro Do seu console Inclusive Temos até Um pouco de Resident Evil 4 Aqui A gente vai trazer Live pro canal Mas a gente volta aqui E vamos em Discover Discover É a lojinha online Feita por fãs E aqui que é o da hora Porque tá tudo aqui Borracha Isso que é o legal Então temos aqui Alguns jogos Que estão escritos Free Você pode baixar Esse jogo Super tranquilo Deixa eu ver Se tem um joguinho Aqui Que eu tava vendo Aqui Pizza Boy Vou apertar ele aqui Colecionador Pra baixar esse jogo Demora muito Download free Ele tem 12 MB Aí quando você aperta Pra baixar Ele tá dizendo Que é a memória No HD do Oya Ou no HD externo De 235 GB Meu cartão é de 256 GB Né Tem 20 GB a menos Meu cartão Mas tudo bem 256 GB Vou salvar no cartão de memória Pra você salvar O Oya tem 6 GB de HD Pra você salvar Na memória interna dele Eu recomendo você Fazer o desbloqueio E salvar Do lado de fora mesmo Porque fica mais tranquilo Né O jogo ele já começa Ali fazer o download Tudo certinho Você pode apertar o botão A Né Que ele volta Né O jogo ele vai tá Aqui em cima Carregando a barrinha Do jogo Tudo tranquilo Embaixo Ele tem aqui Especiais Melhores games Handles Últimos uploads Ele tem uma pasta Que você pode clicar Aqui 4 players Às vezes você quer Baixar um jogo De 4 players Pra jogar com os amigos E tem alguns jogos Já aqui Prontos pra você Baixar jogos De 4 players Você não precisa Ficar caçando Igual um doido Né Então O jogo não Entrega muito disso Apareceu aqui Uma notificação Que tá instalando Aqui Boa Então agora Já baixou Já acredito Já tá instalado Vamos apertar Deixa eu ver Agora não sei se ele fica aqui Eu acho que ele aparece Em players Deixa eu ver se ele aparece Em players Olha aqui Pizza Boy Primeiro jogo Baixado Ao vivo Eu achei muito sensacional Porque não tem teoria Porque não tem teoria Alguns jogos Tem tabela de preço Essas tabelas de preço Não quer dizer nada Por quê? Porque É uma lojinha feita por fã Todos os jogos São gratuitos Então você pode colocar O nome Eu vou colocar Meu nome aqui Boa Pelo teclado Pelo teclado Aqui ele ensina você a pular Joguinho bem simples Sem teoria Joguinho bonito Boa O OE tem muitos joguinhos De plataforma Nesse estilo São jogos que você Nunca iria ver na sua vida Porque são jogos Que estão mais exclusivos Para os celulares E para o OE Então é uma Uma experiência Diferenciada no rolê Que você tem Quando você adquire um OE E aí o jogo É bem simples Então a gente clica aqui A gente pode ver Que o jogo Está amarelinho Está dizendo Que quando está amarelo É porque é versão completa Você pode sair E escolher outro jogo Super tranquilo Super de boas Considerações finais O OE Ele é um videogame Que ele entrega Um sistema operacional Android 4.1 Ou menos Você vai encontrar Bastante jogo ruim De celular Claro Porque jogo ruim Tem de monstro Mas sim Tem muitos Mas muitos jogos bons Que valem a pena Ser explorado Muitos jogos Não vão funcionar Ou seja Alguns jogos Que são de touch Na tela Não irão funcionar Perfeitamente No controle Na verdade No controle Nem vai funcionar E alguns Não vão funcionar Nem no teclado Nem no mouse O jogo vai ficar Só aberto na tela Então vale ressaltar isso Eu queria agradecer Antes de eu falar Eu queria agradecer O William Obrigado Deus abençoe Por todo o suporte Que você me deu Agradecer O Fábio Que fez o desbloqueio Gente Quem quiser Contratar o serviço Do Fábio O link dele E o WhatsApp E o WhatsApp dele Tá na descrição E claro Também tem que agradecer Ao Rodrigo Ronivir Que foi ele Que passou esse oi Pra gente aqui E a banquinha dele Na feira do rolo É uma das maiores Vale a pena Ele é um dos caras Que mais traz raridades Nas feiras do rolo E compensa demais O endereço também Eletrônico dele Tá na descrição Só você entrar em contato E outra Entrou em contato Com um deles Fala que veio Do canal do colecionador E pede aquele descontinho E uma das coisas Mais importantes Desse vídeo Que você precisa saber É que você não pode Dar o hard reset No Oya O Oya tem uma opção Que é você resetar Ele de fábrica Isso é um perigo Se você fizer isso Você vai perder O seu videogame Por algum tempo Como assim colecionador Explica melhor Bom Se você fizer isso Você vai ser obrigado A desbloquear O seu Oya Então Ou seja Quando você reseta ele Ele vai pedir primeiro Que você parear o controle Pareou Vai pedir para você Colocar o seu idioma E depois ele vai pedir Para você conectar a internet Ele vai conectar na internet Só que aí Ele vai dizer Que o sistema do Oya Está offline E dessa tela em diante Você não consegue avançar Você fica preso nessa tela Você não consegue Ir para o menu principal Do videogame E assim Não existe mais servidor original E aí você vai ter que apelar Para o desbloqueio Então se você não quer Desbloquear Nunca faça O hard reset Desse console Eu sei que o mundo Está caminhando Para o Playstation 6 E para o Nintendo Switch 2 Mas eu gosto Desse tipo de tecnologia retro E se você quer conhecer Um pouquinho mais Se inscreve no canal Do colecionador Curte Comenta E assistiu até o final Digita a palavra Eu vou saber Que você acompanha Nosso conteúdo E é um amante De videogames retrôs Eu vou deixar aqui O vídeo do Playstation 5 Na Santa Efigênia O vídeo está quase Com 50 mil visualizações Está bombando O canal do colecionador Está voando Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos O uso E aí E aí E aí E aí